E aí gente, tudo bem? O vídeo de hoje não é um vídeo de cabelo, tá? O vídeo de hoje é uma dica de hospedagem relacionada à viagem pra você que quer viajar pra algum lugar e não sabe onde ficar. Eu vou dar uma dica aqui bem legal de um aplicativo que a Evelyn Farias deu pra mim. E eu agarrei essa dica e abracei e gostei muito. Vou deixar aqui o nomezinho pra vocês caso vocês queiram baixar. Ele pode ser usado tanto no computador como no celular. Toda a minha transição de viagem eu fiz pelo computador mesmo porque eu acho mais fácil pra me procurar e tudo mais. Vou mostrar aqui na tela pra vocês como é que funciona. Mas antes eu vou falar aqui a minha situação, né? O que aconteceu, como é que foi a minha viagem. Recentemente eu viajei pra São Paulo. E pra quem me segue no Instagram me acompanhou, né? Essa minha saga em São Paulo. Eu compartilhei onde eu fiquei, o local, como é que era e tudo mais. Vocês gostaram muito do local. Me perguntaram horrores como é que eu consegui alugar o local que era um estúdio, né? Um apartamento bem pequenininho. Fiquei em um bairro que fica no centro, que é a Bela Vista. Fica perto de tudo, fica perto de outros bairros que são bem populares lá em São Paulo. E lá eu dormi quatro noites. A diária do local que eu fiquei me custou 50 reais só pra mim. E pro meu marido mais 50, mas na hora de juntar os dois teve desconto. Ficou por 95 reais. Fora isso, eu tive mais um desconto de 100 reais que a Evelyn me mandou. Caso vocês queiram esse desconto, deixe o e-mail de vocês aqui embaixo que eu também posso enviar. O local que eu fiquei tinha uma cozinha bem pequenininha, corredor, tinha um banheiro, quarto com a cama, com guarda-roupa. E tinha uma área lá de você tomar café, de você assistir televisão. O ambiente que nós ficamos era todo equipado. Tinha wi-fi, tinha TV a cabo. Veio com alguns mantimentos pra gente, tipo arroz, café, açúcar, tempero. Também tinha cafeteira, liquidificador, panela, prato, colher, faca, tudo, tudo. Não nos faltou nada, tudo que a gente precisou tinha, mas eu quero deixar bem claro que não são todos os lugares que disponibilizam isso. Tem lugares mais baratos, lugares mais caros, vai depender muito de onde você quer ficar. E as condições do local também. Esse lugar que eu fiquei na Bela Vista é um lugar muito concorrido. Geralmente ele quase não fica disponível, foi uma sorte muito grande a gente ter conseguido esse local. Se você quer ver detalhe por detalhe do local, tem um vlog aqui que eu mostro toda a casa, todos os compartimentos. Então eu vou deixar aqui também linkado pra vocês. O proprietário do local que eu fiquei é o Adailton, super gente boa, super tranquilo. E outro detalhe desse aplicativo também é que você pode ficar em um local compartilhado com o dono. Ou, no meu caso, eu fiquei em um estúdio de um local privado que era só pra mim e pro meu marinho. Em relação a esses lugares compartilhados que eu comentei com vocês, você vai dividir o local com um anfitrião da casa. Pode ter mais pessoas na casa, inclusive. Pode ser, por exemplo, um casal que mora na casa, pode ser uma pessoa que tem animais em casa. Então você que vai fazer esse filtro, você que vai escolher o local que você quer ficar. Se você não tiver problemas de ficar com alguém, de compartilhar a residência com alguém, beleza. Mas se você quiser uma coisa mais reservada, você escolhe o local que não tenha pessoa morando. Mas aí surge a dúvida, né? Carme, como é que iria funcionar isso então? Gente, assim, a casa tem os compartimentos. Você fica no seu quarto, né? O quarto que você reservou. Aí tem algumas que disponibilizam a cozinha, a sala, tudo compartilhado, sabe? Você vai compartilhar aquele ambiente com aquela pessoa ou com aquela família. Aí, claro, tem as regras, você tem que obedecer as regras. Não sujar, se você sujar você limpar, não fazer barulho e tudo mais. Nesse caso tem o espírito de coletividade, né? Saber conviver com outras pessoas. Em relação ao check-in e ao check-out, é muito de boa. Pelo menos com a Dayuto foi muito legal. A gente chegou lá no local, era mais de meia-noite, gente. E o pai dele recebeu a gente lá, ele tava lá no condomínio. Ele deu a chave, levou a gente até o local, mostrou todo o local pra gente. Apresentou lá o apartamento. E em relação ao check-out, também foi super de boa. A gente deixou lá com o porteiro, que ficou lá. Porque como a Dayuto não morava lá no local, não tinha como ele estar naquele horário que a gente ia sair. A gente deixou lá com o porteiro e o porteiro entregou pra ele. Se você quer viajar daqui a dois meses, o ideal é você reservar logo o local. Pra você não perder a oportunidade de ficar lá. O aplicativo te proporciona muitos filtros. Você pode colocar valores de tal até tal, local que você quer, como você quer o local. Tudo vai estar bem detalhadinho lá. Pra ficar mais fácil, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é. A Evelyn me enviou, né, no meu e-mail pessoal aqui, esse desconto de 100 reais. E aqui eu venho e aceito. E aí ele já vai direto pro site. Como já sou cadastrada, ele vai dizer aqui, opa, você já tem uma conta. Mas caso você não tenha cadastro, você se cadastra, coloca suas informações, seu e-mail, tudo. Clica nesse bichinho aqui que vai pra parte de aluguéis. Aí aqui você coloca o local que você quer ficar em São Paulo. Quando eu pesquisei o meu, eu coloquei Bela Vista, São Paulo. Cliquei aqui, ó. Eu fiz vários filtros porque fica melhor pra você encontrar o lugar ideal que você quer ficar. Coloquei a data. Vou aqui colocar uma data hipotética, colocada 23 até o dia 26. Então, gente, eu coloquei aqui, ó, só pra um hóspede mesmo, ó. Coloquei essa data aqui de 24 a 27. Apareceram vários quartos nessa região aqui da Bela Vista, ó. 50 reais, 120 reais a diária. E aí você vai escolher a diária que você quer. Eu vou escolher uma aqui e mostrar pra vocês. Aí, gente, apareceu vários quartos, ó. Eu vou clicar nesse aqui, ó, Quarto Grande, Próxima Avenida Paulista, por 50 reais a diária pra uma pessoa. Gente, vai aparecer essa mensagem aí no meio aí, mas ignora essa mensagem chata. É desse aplicativo que eu tô usando pra capturar a tela. Aqui tem as fotos. Isso aqui é um apartamento compartilhado. Você vai compartilhar esse apartamento com a Daniela, que é essa daqui, ó. A diária por 50 reais o período que eu coloquei. Ou seja, duas pessoas vai sair por 100 reais, mais o desconto de 100 reais aqui que você ganha quando você é indicado. Além disso, tem outras informações que ela coloca aqui, as comodidades. Tem o Wi-Fi, tem cozinha compartilhada, no caso, ferro de passar, espaço para uso de notebook, cabide, secador. Fora isso, tem relação ao check-in, check-out, né? E as regras da casa. Vou colocar as fotos aqui pra gente ver rapidinho. Ó, aqui é o quarto que a pessoa vai usar. E aí, gente, você faz aqui sua simulação, sua reserva, né? Você pode colocar aqui pra mais de um hóspede e o preço vai alterar. Depois da reserva, você terá o contato direto com a anfitriã, né? Através das mensagens, ela vai te mandar a mensagem. Você também vai enviar a mensagem pra ela. Isso, gente, é muito simples, não tem nada de mais. Aqui embaixo são os comentários das pessoas que já se hospedaram. Você vê se a pessoa é realmente um bom anfitrião ou não. Gente, vou fazer aqui uma simulação de reserva. Vou clicar aqui em reservar. Saiu por 174 reais. Menos o desconto, né? Que eu não tenho desconto aqui, mas se você vai usar o aplicativo pela primeira vez, você vai ter desconto de 100 reais com indicação. Você vai confirmar aqui se realmente é esse período que você quer ficar, se é só um hóspede mesmo, se você vai acrescentar mais algum. Aqui tem taxa de serviço de 20 reais e 67 centavos. E as três noites, aqui conta por noite dormida, tá? Conta 50 reais. Aí, gente, é só concordar e continuar. Você vai reafirmar aqui. É um hóspede mesmo? Horário de check-in. Aqui, ela exige o horário de check-in, ó. Outros não exigem, mas isso aqui exige. Aí você coloca aqui o período que você vai fazer chegar. Das 23h a 1h do dia seguinte. Das 22h à meia-noite. Clica aqui. Você envia uma mensagenzinha aqui pra anfitriã antes, tá? Por favor, escreva uma mensagem para seu anfitrião. Reservando, dizendo que você quer ficar um período e tudo mais. Então, você coloca aqui pra você poder continuar a sua reserva. Daqui em diante, gente, você já vai finalizar a sua compra depois que ela responder. Vai pedir sua identificação, número de identidade, CPF, informações pessoais. E também a forma de pagamento. E daí em diante, gente, você já tem o seu lugar reservado. Então é isso, gente. Não tem nada demais. Não tem muito segredo. O aplicativo é muito simples. Te proporciona ter um filtro muito legal. Pra você escolher o local exato que você realmente quer ficar. Uma outra coisa que atrai muito a pessoa a se hospedar nesses locais. É que você pode comprar sua comida. Você pode fazer sua comida em casa. Você vai evitar de gastar muito dinheiro fora, né? Lá em São Paulo, as comidas em restaurantes, esses lanches assim. São mais caros do que aqui em São Luís. Então, o fato de a gente ter as coisas pra fazer em casa. Fogão e tudo mais. Ajudou muito a gente a economizar nessa viagem. Além disso também, gente. São muitos pontos positivos. O outro ponto muito positivo é que lá fica... Do local que a gente ficou, fica muito perto da 25 de março. E pra vocês terem noção, o deslocamento de lá pra 25 de março foi 13 reais ou foi 10 reais. Uma coisa assim. A gente pegou o Uber nesse período que a gente tava lá. Porque todos os locais que a gente foi foram locais próximos. E que nos custaram entre 7 reais e 13 reais. Então, não foi nada muito caro. O que custou mais caro foi de lá pra Guarulhos. E a gente pagou 59 reais de Uber do local que a gente tava pra Guarulhos. E é isso, gente. Acho que foram todas as dicas expostas aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de avaliar esse vídeo. Se você gostou, clique no gostei. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, gente. Pra crescer a nossa família que tá chegando aos 20 mil inscritos, tá bom? Beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.